Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Mas lembrando, é claro, pra você deixar seu like se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Você ainda passa muito tempo procurando um filme, uma série e acaba não achando? Não se preocupa, temos o YouCine, é um app gratuito que você pode estar baixando aí ou no seu celular ou na sua televisão Sem problemas, você não precisa criar uma conta, já pode assistir diretamente os filmes das principais plataformas de streaming aí do mercado Como Disney+, Netflix, Prime Video, tem futebol ao vivo e você pode ver os jogos da Copa do Mundo lá dentro também Eu tenho certeza que o que você quiser procurar você pode estar achando O aplicativo é atualizado todos os dias, então todos os dias você pode estar encontrando novos filmes e séries lá dentro E além de que ele é 100% gratuito e também 100% confiável Pra baixar é muito fácil, vou estar deixando o link aqui pra vocês ou no comentário fixado ou na descrição Você clica e baixa, pronto galera, muito fácil aí de estar baixando Ele tem uma interface minimalista que te ajuda melhor a estar encontrando mais fácil seus filmes e séries Muitos inscritos aqui do canal já baixaram e aprovaram o aplicativo, então tá esperando o que? Já baixe o YouCine Hoje aqui no servidor brasileiro chegou o evento Bússola de Prêmios Vai estar durando até o dia 3 e lá dentro tem aquele conjunto que eu falei pra vocês O conjunto Caçador de Ucais e a mochila Chapeuzinho Vamos tá vendo aí como que tá, eu acho que tá até com desconto galera Então aqui ó, desconto na primeira tentativa, nas 10 tentativas e também na tentativa especial E as recompensas principais são essas E se vocês não viram, a marca Denchu já foi liberada aqui no Trend Plus Então aqui a gente entrando no Denchu, você já pode estar visualizando as skins Funciona da mesma forma, igual as outras marcas Você compra a skin ou em alguns casos recebe de graça pra conseguir esses tokens, no caso esses pontos E aí a skin feminina ela vai estar chegando em breve pra gente Então a gente acumulando pontos a gente vai lá e recebe uma recompensa Com 100 pontos dessa marca a gente já consegue o espólio teatral Que esse espólio aqui não tem efeito né, mas tá bem lindo E é feito do zero, não é nada reciclado, igual de algumas marcas que vieram itens reciclados né E fica aí nesse vídeo ainda, porque eu vou estar mostrando pra vocês a marca Angelical Que tem bastante coisa lá dentro nova hein Mas agora a gente vai estar conferindo algumas coisas que vão estar chegando nos próximos dias pra gente Pra começar a gente já tem o banner do nosso novo arma royale Que vai ser a caçadora de Ones Que é no caso a skin principal, vai ser a tiradeira Eu acho que vai estar chegando amanhã se eu não me engano Se não for amanhã, vou estar deixando a data aí na tela pra vocês Se eu não colocar nenhuma data vai ser amanhã mesmo que vai estar chegando Esse daí já é o banner confirmando Além disso, já temos uma recarga pro dia 2 Vai ser a recarga Gold Placa Um diamante você vai estar pegando a caixa de token da Famas Evolutiva Daqui a pouco eu já falo também o porquê vai estar chegando essa recarga Com 300 diamantes mais 10 caixas da Famas Evolutiva E 500 diamantes a parede de gel Gold Placa Que é essa parede de gel aí temática ao futebol Infelizmente né, não vai ser de graça Vai estar disponível nessa recarga Outra coisa que temos é claro É o Escolha Royale já confirmado da Famas Sorriso Maroto Vai estar chegando nesse mesmo dia No dia 2 tá, já está confirmado Porque a Garena mesmo confirmou naquele outro banner lá da recarga Falando que a Famas vai estar disponível no Escolha Royale Então saibam aí que essa daí vai ser a nossa arma evolutiva a voltar Outra coisa que temos também é pro dia 3 Dia 3 vai estar chegando pra gente a incubadora 2 em 1 Não é 3 em 1 dessa vez, vai ser uma 2 em 1 Mas assim galera, tá dizendo a comunidade votou Mas a comunidade só votou nessas duas incubadoras Porque a Garena não deu muita opção galera Ó, eu acho que eu tenho um banner de uma das votações que a Garena fez Eles só deram opções de incubadoras que ninguém quer Ninguém fala dessas incubadoras E aí, aí não tem o que votar, entendeu? Então aí a Garena vai lá e traz o que? Traz o que a maioria das pessoas votaram porque não tinham o que votar, sabe? As incubadoras que realmente querem que volte A Garena não coloca na votação, né? Enfim, eu nunca vou entender isso, sério Eu nunca vou entender essa coisa de voltar as mesmas incubadoras sempre As dos dinos voltou muitas vezes Essa daí já voltou também algumas vezes Não entendo, sério, me dá uma raiva isso Porque a Garena toda vez tem que ficar voltando as mesmas incubadoras Sério, eles tem que parar com isso Mas enfim, né? Voltando aqui No dia 3 mesmo vai estar chegando a recarga da incubadora 2 em 1 Com o diamante você vai estar pegando esse token vermelho 300 diamantes mais esse token de novo E 500 diamantes vai estar pegando o token vermelho E também a pedra da evolução E aí você tem a troca da incubadora Que com esse token vermelho você pode estar trocando Ou pelo token amarelo ou pelo token azul E aí com esse token azul e com esse token amarelo Vai ser usado na incubadora Tá vendo? Logo abaixo ele falando Podem ser usados na incubadora 2 em 1 Mas o vermelho ele só vai servir mesmo Pra trocar pelo amarelo ou pelo azul, tá? Porque de resto ele não vai servir pra nada E aí o azul vai servir pra incubadora Tropas Sombrias E o amarelo vai servir pela incubadora dos dinos, tá? Vamos estar vendo agora a marca Angelical, galera Vamos estar entrando Angelical aqui Tem muita coisa Angelical Acho que essa daqui é a marca que tem mais coisas, galera Porque, né, a gente tem coisas Angelicais desde sempre aí Ó, se a gente for ver tem muita coisa Angelical Eu já consegui alguns pontos que vocês podem ver Que eu tenho algumas calças Eu tenho a... Pera aí, deixa eu estar abaixando aqui rapidinho Pronto, agora sim Vocês podem ver que aqui dentro tem coisas tanto novas Quanto as coisas que já tinham mesmo Vou estar mostrando tudo aqui pra vocês Quais são as coisas que tem dentro dessa marca E aí vocês estão vendo que acumula tokens também No caso, pontos de marca Pra estar pegando uma recompensa especial Que daqui a pouco eu já mostro pra vocês, hein? Essa recompensa Angelical Olha a imagem que top Com o conjunto Angelical aqui completo Muito lindo Mas olha aí Temos a calça Angelical Vermelha masculina e feminina Aí eu já... No caso, esses daqui é o que eu já tenho, né? Tem a calça Angelical feminina aqui também Temos o cabelo na régua Angelical Temos esse tênis aqui também Angelical Tênis Angelical vermelho, no caso Temos essa bandana Não sei se ela é nova Pode ser que ela seja, galera, nova Sertanejo Angelical É, eu acho que é nova, sim Temos essa jaqueta aqui Moletão Angelical vermelho Muito linda também Aí até agora são coisas que a gente já viu, né? O óculos também Angelical vermelho A calça Angelical azul, é claro Temos também Uma nova bandana também Engomadinho Angelical Acho que essa aqui também é nova Temos esse chinelo Que é a chinela Angelical aqui Aí agora a gente tem as coisas novas Olha aqui as coisas novas Que lindas que são Vamos ver primeiro Eu vou estar olhando as coisas azuis Novas Angelicais Temos esse chapéu novo Que é o chapéu Angelical Finalmente a Garena Tá fazendo itens Angelicais Do zero, sabe? Aqueles itens Que não é reciclado De nenhuma roupa Nem nada Então esse chapéu aqui É totalmente novo Feito aí Angelical E também tem essa jaqueta Que é totalmente nova também, galera Não é reciclado De nenhuma jaqueta Nem nada E tá muito linda Olha aqui Camisa Céu Angelical Solte seu rebelde interior Então Pra vocês É pra completar mesmo Com o conjunto Angelical azul, né? Então Aí vai ficar junto Tudo desse jeito Tá vendo? Então é só pra ter completado O conjunto Angelical mesmo E ficou assim Sério Muito lindo, galera O que vocês acharam? Eu quero saber E temos calças Angelicais Com efeitos sim, galera Vamos começar pela feminina aqui Calça Angelical glamourosa Olha que linda, galera Não sei se era pra dar um tom de dourado Não sei se era pra dar um tom de dourado Ou pra ser amarela mesmo, né? Então aí, ó Essa calça Angelical amarela Corra continuamente Para ativar os efeitos especiais Então correndo Vai sair esses efeitos aqui Tá vendo, ó? Os efeitos aqui, galera Muito top Aí tem esse efeito aqui De asa também Na própria calça Ficou muito lindo E temos essa aqui também Tem um efeito de asa aqui Um efeito de asa aqui E ainda sai aqueles efeitos também De correr Comenta aí o que vocês acharam Da calça Angelical Vou fechar uma calça Angelical amarela, né? Olha, não tá aqui O que não tá aqui É a calça Angelical branca, né? Acho que a Garena descartou Porque eu acho que foi um fracasso Não será, galera? Que não foi um fracasso A calça Angelical branca? Ou não? Não sei Porque eles não colocaram aqui, né? Mas a calça Angelical nova Já tá aqui já, galera Então eu não sei o que aconteceu Pra não ter colocado a branca ainda Mas, olha Você acumulando os 100 pontos de marca Que é bem caro, hein? Pra conseguir 100 pontos Porque tem que conseguir vários Desses itens Angelicais E, tipo Nenhum item Angelical É fácil de pegar, né? Então é bem difícil Mas aí você coleta aqui gratuitamente Após ter coletado os pontos, né? A mochila Angelical Ela não é de asa nem nada Mas tem as cores mesmo Angelical Tá vendo? Aqueles detalhes mesmo Das calças Angelicais Então, pelo menos isso, né? Pra indicar que é Angelical Então ela é Angelical por isso mesmo Pelos detalhes aqui Angelicais A marca aqui também aparece, galera Ó, muito linda Comenta aí o que vocês acharam E agora a gente vai comentar Sobre os passes de Elite antigo Estarem voltando Primeiro Vou tá mostrando aqui pra vocês Esse vídeo Que a Garena BR mesmo postou Falando que a gente vai tá recebendo O novo passe de Elite aí De graça E tudo mais, galera É... Falando um pouco sobre Os últimos... Os últimos não De todos os passes de Elite Falando que o passe de Elite vai acabar E que aí em breve vai tá chegando O passe Booyah Então basicamente é isso que foi dizendo Dentro desse videozinho aí Do passe de Elite Dizendo o adeus pro passe de Elite E aí tem esse vídeo que é de um servidor gringo Também falando adeus pro passe de Elite Mas, galera Não é somente isso Não é somente avisando que a gente vai ter passe de Elite de graça Nem nada Eles tão falando Aparentemente que os outros passes estarão voltando, galera Sim, estarão voltando por tempo limitado Olha, eu não sei como que vai funcionar isso, né Então eles falaram aí sobre o novo passe e tudo mais E aí sobre os antigos, né Aí eles tão falando Pelo que eu traduzi algumas coisas Foi uma imagem aqui Foi essa aqui que eu traduzi, eu acho Que eles falaram que pra você coletar os itens dos passes antigos Por tempo... De um evento de tempo limitado, galera Em dezembro Então será, galera Que a gente vai ter passe de Elite voltando E olha Há pouco tempo atrás Aí no último servidor avançado Encontraram O conjunto do passe de Elite Sakura Sabe? Atualizado e tudo mais Nos arquivos do jogo, sabe? Da nova atualização Então pode ser que estejam voltando, sim Mas eu não vou dar 100% de certeza Porque não foi a Garena BR que postou isso, né Foi um servidor gringo Então é por isso que eu vou ficar atento nos outros servidores Pra saber se vai ter passe de Elite voltando Tá? Eles não especificaram quais são Mas vocês viram que nos vídeos ali Apareceram alguns passes antigos Tem o 8-bits Tem o... Aqueles passes lá Um passe do dragão lá também Enfim, galera Eles mostraram alguns passes ali E ali no final parece que tem umas datas Tá vendo? Passe de Elite de graça O novo Booyah Pass O passe Booyah, no caso E também esse negócio aí de passes de volta Então, olha Eu acho que vai estar voltando alguns passes de volta, galera Vou estar mostrando em breve pra vocês, hein Mas espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se você gostou, deixa aí seu like Se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, tchau, galera Até o próximo vídeo E agora sim, tchau, tchau, tchau